Música Mais velha, mais aberta, maior que adulta Quando a gente chega na campiana A campiana, ela alia Ela deixa um pouquinho de produzir leite A gente tem aqui uma ilha de estandes De artesanato tem ali O nosso caminhão ali A gente tem também Augusto Santos, a faixão, o Guga A receber cortando a faixa De melhor fêmea jovem Tá recebendo os termos aqui Aqui da 7ª FAES Fazendo união Frei Paulo Sergipe O que você faz, Paulo? Quase Grande campeão Fala galera do Youtube Estamos aqui no segundo dia Filmar aqui Os Nelore Nelore da onça Olha Olha O bicho é grande Esse é gigante E esse aqui Esse aqui é a massa Sensibilidade Sensibilidade Galera Tô aqui Galera, tô aqui Esse aqui é um gileteiro Lindo, lindo, lindo Muito manso Enorme E hoje é meu segundo dia aqui de estágio E eu vou estar participando aí do julgamento do gado de corte Aí vai ser julgado os Guzerá e os Nelores que estão aqui É muito animal pra julgar Ontem foi do Girolando Hoje continua de novo do Girolando E aí mais tarde vai ter uma copa de marcha E eu vou estar tentando aí trazer um pouco dessa copa de marcha aí pra vocês estarem assistindo Depois vou tentar mostrar também uns cavalos quarto de milho aqui que eu vi e achei muito bonito Sensacional O bichão aqui, olha É doce Massa demais Aí pessoal Os Guzerá provavelmente estavam no banho Pra depois ir pra picha de julgamento Liga E aí E aí E aí, Paulo Boi, e essa vaca aí? Essa, Indiana, foi a grande campeã de 2018 da 6ª FAESA. É isso aí, Indiana, grande campeã da 6ª FAESA ano passado, pessoal. E aqui é a sua cria. Show de bola, e esse é Paulo Boi. Conhecido, mas quer fazer comida de bota. E é, né? Falar com o Ricardo, melhor. Já chamei. É isso daí, galera. E aí, galera, da minha Rakirama. Quem gosta de arreio, bota, butina e chapéu, esse é o local certo. Olha a boiadeira aí, ó. Esse é aquele chapéuzinho dos vaqueiros. Vaqueiros não, né? Dos criadores de gado. E essa facona aqui? Cadê que tem cabeçada? Cadê que tem cabeçada, galera? Cabeçada é fraca aqui, né? Pra abridão. Pra abridão. Pra abridão. A loja é show. Pessoal, agora tá no julgamento do gileteiro. Aí, a qualidade dos animais. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá se coçando, né? Um, dois, três, três, quatro. No caso, ela é neta do rolandês, né? Aí, galera. Outra show. Dois anos de idade. Vamos lá, já, falar com vocês. Vai, cara. Vai com a hora. Ah, vai. Será se tem leite? Mostra aí a sua. É, vou botar final de semana. Final de semana eu boto os vídeos. Como é o nome do canal? Johan Vlogs Vou lhe mostrar aqui Beleza? Aí galera Mais um inscrito aí, eu arranjei no canal agora Eu posto umas coisas assim de cavalo, vaquejada Mas também mostro um pouco do meu dia a dia Na faculdade, essas coisas Aí galera, cremeros Linda Ou você tá me filmando, né? Lógico Deixa eu tirar uma foto com ela Olha o olho Olha o olho Olha o olho Deixa eu filmar aqui o olho Olha o lado, você quer Olha a minha produção aí É bonito É bonito É bonito É bonito, né? É bonito mais Agora você tem que ter cuidado aí E aí galera Essa éguinha, dois anos de idade Aí sabe se é amostrada E aí Bora vai Dois aninhos, viu galera Aras 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 Do 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 Aí galera, campeonato aqui do quarto de milha Vamos agora anunciar a reservada grande campeã da raça G Da sétima feira grapecuária do estado do CGP A reservada grande campeã da raça Galera, aqui é a raça Brafford, que é uma mistura de Brahma com Harry Ford É uma raça europeia aqui misturada com zebuíni Os animais muito bonitos galera Tem pouco o prêmio de Oliveira Lima no Campeonato Vaca 2 Anselho da raça Em Orlando, vocês assistem a isso aí? Vamos lá, obrigado a todos, que estão na entrada de prêmio O organizador está aqui, Mr. Concolete de número 9 Vou passar então para os comentários do Dr. Anderson Fernandes É uma vaga muito boa, muito bonita, atende todos os padrões raciais da raça Brafford É uma vaga que está em uma condição corporal muito boa Apesar de uma relação muito boa para a criadela Meus parabéns, Adriana, uma excelente vaga Tá se encerrando galera, mais um julgamento aqui do Santa Gertrudes Eu e minha amiga Laís aqui Graças a Deus Aqui é fácil o julgamento dos três animais Em relação ao sistema mamário de melhor qualidade da reserva Só falta isso Nossa senhora Nossa senhora Olha a emoção! Daqui a pouco vai aqui E aí A gente vai com a marinha. Fizeram um. Beleza. Que uma porra, rapaz. Que uma porra. É entrexadeira. Truca. Um exército de pão, homem.